Olá, eu sou o Marcos e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as propriedades magnéticas da matéria. Então esse é o nosso tema geral de hoje. E nós vamos começar com o levantamento histórico. Então desde os gregos e até mesmo antes deles, foi percebido em algumas pedras de minério, em alguns minerais, uma capacidade diferente de todas as outras pedras, de todos os outros minerais, que era a capacidade de se atrair ou repelir entre si. Eram minerais que ao se colocar próximos em um determinado lado, eles repeliam, rotacionados um pouco, transladados até mesmo, eles se aproximavam e tinham capacidade de aproximar também outros metais, outras ligas metálicas. E por conta disso, a origem do nome imã, que é o que a gente está acostumado a reconhecer essa propriedade magnética de atração e repulsão no mesmo objeto, em espanhol, em francês, por exemplo, a gente tem uma curiosidade que significa amantes. Isso seria então dessa capacidade, dessas pedras amantes que se atraíam. Isso lá para os gregos. Nós também temos aqui o nosso querido Magneto, deixa eu só ver se eu pausei essa aqui, deixa eu pausar essa aqui, pronto. Nosso querido Magneto, para alguns vilão, anti-herói, herói, deixa aí nos comentários o Magneto, que ele é para você, né? O Magneto teria então a capacidade, dentro do universo Marvel, nos X-Men, de controlar, então, de manipular campos magnéticos e manipular, então, ligas metálicas, metais, dessa forma, então, sendo o maior inimigo do Wolverine. O Wolverine perto do Magneto é só um gatinho. E aí o livro ainda traz para nós uma citação aqui, um trecho do livro 100 Anos de Solidão, que conta a história do José Arcádio Buendia. E ele é um personagem que gostava de pegar elementos, objetos trazidos, deixa eu pausar esse aqui de cima também, por ciganos. E aí ele escreve assim, nesse texto. Primeiro trouxeram um imã. Melquíades fez uma truculenta demonstração pública daquilo que era mesmo chamado, daquilo que ele mesmo chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa, arrastando dois lingotes metálicos. E todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíram do lugar. As coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar sua alma. Então aqui é um trecho muito bonito de uma relação de ciência, de uma relação com a alma, de uma relação de entender a interação de objetos, a interação de humanos. E vamos dar seguinte aqui. Então a área da física que abrange o estudo que a gente está falando agora é o magnetismo. E aí nessas pedras, nesses minérios, denominados imãs, percebe-se de forma macroscópica algumas questões, como por exemplo os polos, os polos do imã. Como foi mencionado anteriormente, os imãs podem se atrair ou repelir e podem atrair outros metais, que a princípio não tem uma característica, uma capacidade magnética. E aí então é determinado como polos essa relação. E chamamos convencionalmente polo sul e polo norte. Imãs podem ter em formatos diversos, como barra apresentado aqui, ferradura, que é bem ilustrativo, apresentado de forma figurativa em diversas obras, de animação, de desenho, científicas, enfim, esse formato de ferradura. Aqui na figura ele está representado apenas aqui nas extremidades, mas não necessariamente a capacidade de magnetização está aqui, está em toda a estrutura. Mas se percebe experimentalmente que nas extremidades surte-se mais efeito. E a gente vai ver isso adiante o porquê em outras aulas. E aí então, nesse processo, há uma percepção ainda na questão macroscópica, se você tiver um imã aí na sua casa, por exemplo, ou se você puder ver um vídeo no YouTube, dá de que se você pegar então um polo considerado norte com um polo considerado sul de um imã e aproximar esses imãs, eles vão fazer uma força de atração entre si. Já se você colocar polos de sentidos, sentidos não, né? Polos iguais, como o norte com o norte, vai haver uma força de repulsão. Semelhante ao que há nas cargas, né? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. E aí então, esse processo que ocorre ao se induzir magneticamente, que a gente costuma usar esse termo, um outro metal, um outro imã, é chamado de imantação ou magnetização. O processo da capacidade de atrair objetos metálicos de forma permanente ou temporária. E aí então, os objetos que são fortemente atraídos por imãs, e ficam imantados ou magnetizados, são chamados ferromagnéticos. E aqueles materiais que não são fortemente atraídos por imãs, são chamados de não ferromagnéticos. E também não ficam muito magnetizados. Esse slide está em sequência errada, ó. Eita, vou aqui e depois eu volto naquele. E aí então, surge uma questão do monopolo magnético. A gente já estudou o monopolo elétrico, o tipolo elétrico, você já deve ter ouvido esse termo, que é a relação, então, que você consegue ter cargas separadas, né? Você consegue ter uma carga positiva bem definida, e uma carga negativa bem definida também, de formas isoladas. No magnetismo, isso não é assim. Então, a pergunta, monopolo magnético, mono, então, vem do grego, refere-se a um ou a único. E aí é relacionado à seguinte questão. Se a gente tiver um imã comprido aqui em cima, onde eu estou com a mãozinha, e quebrar ele de forma transversal aqui diversas vezes, a gente nunca vai conseguir ter só um norte ou só um sul em um pedaço de imã. A gente sempre vai ter norte e sul. Norte e sul aqui de forma longitudinal, né? Com relação ao corte. Então, a gente sempre vai ter carregando aqui no imã o polo norte e o polo sul. Da mesma forma, se houver um corte longitudinal agora, a gente vai ter a separação transversal, né? Aqui a gente tinha um imã inteiro, e quando a gente quebra, a gente continua com o polo norte e o polo sul. Lembrando que não necessariamente é só nas extremidades, né? Mas há uma polarização. Há uma, como eu diria, se prevalece o polo norte e o polo sul nas extremidades, mas ele vai se minguando à medida que se chega ali no centro com relação às extremidades. Então, por mais que você quebre a menor fração de um imã, de um pedaço de minério desse, ou de um imã artificial, você sempre vai ter um dipolo magnético. Você nunca vai ter um monopolo. Apenas o norte ou apenas o sul em um pedaço de barra. E aí, um instrumento que a gente utiliza, foi muito utilizado nas grandes navegações, na exploração também terrestre, é a bússola, que consiste, então, aqui no centro de um pequeno imã, em uma barra mais desenhada, no formato de flechas. E essa bússola, então, vai seguir o campo magnético terrestre. A gente ainda não falou muito de campo, mas tem essa questão, que a gente vai aprofundar nas aulas seguintes. A Terra se comporta como um imã no ferro, o seu núcleo, tanto sólido como líquido de minério, de ferros, de ligas metálicas, rotacionando. Isso gera um campo magnético. E, então, o imã da bússola, ele interage com esse grande imã da Terra, que é o slide que eu deixei aqui para trás. Então, o que a gente tem? Por exemplo, se eu pegar aqui uma bússola, deixa eu sair aqui da apresentação para conseguir animar essa bússola. Então, se eu pegar uma bússola aqui em qualquer posição inicial, e eu arrastá-la aqui para a próxima da Terra, digamos que ela estava lá longe da Terra, estou trazendo ela para o próximo, ela vai se alinhar, então, o norte magnético da bússola vai se alinhar ao polo norte geográfico da Terra. E o polo sul magnético da bússola vai se alinhar ao polo sul geográfico da Terra. E aí fica a pergunta, que também tem no livro didático, se há esse alinhamento do polo norte magnético da bússola com o polo norte geográfico da Terra, e o polo sul magnético da bússola com o polo sul geográfico da Terra, onde é que estão o polo norte e o polo sul magnético da Terra? Aqui comigo, só para finalizar, eu tenho, para exemplificar, eu tenho aqui, deixa eu ver se vai aparecer ali, não sei se vai focar, eu tenho um imã, e aqui ele está segurando, ele está meio sujo, mas ele está segurando aqui uma chave de fenda e três parafusos. Não sei se dá para ver muito bem. E aí então, ele já está aqui por algum tempo, e daquele processo que a gente viu ali atrás, de imantação ou magnetização, como são ligas metálicas, a constituição do parafuso e da chave de fenda, ele segura aqui. Então você pode encontrar um imã em dispositivos de som, o alto-falante usa um imã para fazer o processo de vibração mecânica, para gerar som. Então, você pode encontrar também em HDs velhos, em motores elétricos, enfim, se você conseguir um desses para explorar, e estar fazendo experimentos, vai ser bem bacana. E aqui, por exemplo, eu posso usar então em uma oficina, quando eu vou desmontar alguma coisa, mexer no computador, abrir um equipamento, só para fixar os parafusos, para que eu não os perca, já que são pequenos, ou também, depois de magnetizado aqui, a chave de fenda e o parafuso, eu posso conseguir segurar o parafuso na chave de fenda, veja só, não dá muito bom para ver aqui, mas eu posso segurar o parafuso na chave de fenda, com essa magnetização temporária exercida, aqui ó, essa imantação ou magnetização, em dois ferromagnéticos, em dois materiais ferromagnéticos. E aí eu posso alcançar então lugares mais difíceis, se não posso perder, tenho a possibilidade de não perder meu parafuso com tanta facilidade, com essa característica aqui, então funciona disso. Da mesma forma, se eu pegar uma bússola aqui do meu lado, e colocar esse imã, perceba, eu vou estar trabalhando com a bússola nessa posição, mas a bússola foi feita para ser utilizada nessa posição, mas é para a gente conseguir ver aqui, então se eu aproximar aqui, meu imã, eu vou estar perturbando a bússola, e até atrapalhando o funcionamento dela, deixa eu botar aqui, aqui não está dando muito para ver né, mas aqui ó, os ponteiros da bússola, o ponteiro da bússola, que é um pequeno imã, ele interage com esse imã externo aqui, e não cumpre sua função muito bem definida né, de seguir o campo magnético terrestre, já que tem um campo magnético muito mais forte na sua proximidade, que não ficou muito bom para ver, mas se você puder fazer esse teste em casa, vai ser muito bom, o vídeo já está grande, até mais, até a próxima aula, e valeu, falou!